Olá, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada! Eu sou a Jovis e você está aqui no Jovis PC, nesse espaço em que a gente conversa sobre as questões inerentes à deficiência de uma perspectiva filosófica e psicológica. Chega junto, vem pra cá. Esse espaço é nosso. Se você já conhece esse canal, seja muito re-bem-vindo, muito re-bem-vindo, se é a sua primeira vez, dá uma olhadinha nos outros vídeos pra ver se alguma coisa a mais é que te interessa. Gente, me pediram pra conversar sobre direitos das pessoas com deficiência. Eu acho que pra ter essa conversa a gente precisa ir lá atrás. O que é direito? Eu noto que muitas pessoas com deficiência confundem direito com compensação. Ah, bem, como eu sou deficiente, eu vou ter isso ou aquilo de graça pra mim, né? Outras pessoas entendem direito da pessoa com deficiência como presente, que é uma diferença pouquinha de compensação. Quando a gente pensa, porém, em direitos, a gente precisa andar muitas casas atrás. A gente precisa pensar em oportunidades. Mas oportunidade de tudo. Então, os direitos humanos, eles não são brinde pra bandido. Como muitas pessoas ainda pensam assim. Os direitos humanos é o básico pra garantir realmente a humanidade mínima, as oportunidades mínimas pras pessoas. Tá bom? Então, quando a gente pensa em direitos das pessoas com deficiência, a gente vai passar pra uma questão dialética. Se a gente precisa falar direito das pessoas com deficiência, é porque tá faltando direitos. Pra gente começar a pensar nas pessoas com deficiência, nos direitos das pessoas com deficiência, a gente precisa trocar a lente. A gente tem uma lente pessoal. É a lente da nossa biografia. Pensa assim, ó. Qual é teu nome? Quando você nasceu? Como e quando você perdeu a visão? Pensa aqui comigo. Vem cá. Quando você foi pra escola? Até onde você estudou? Você ainda quer estudar? Existem condições de você estudar? Fica aqui comigo. Não desgruda não. Vem cá ainda. Isso aqui é a sua biografia. Tá? Quando você precisa de um serviço médico, você tem acesso? Se você, por exemplo, chegar na unidade de saúde, no postinho, sozinho, sozinha. Enquanto pessoa com deficiência, você tem pessoas capacitadas pra te orientar naquele espaço, pra ajudar, pra que você possa ter acesso ao atendimento que você precisa? Se você decidir fazer uma escola, uma faculdade, um curso público ou privado, você tem acesso ao material, você tem acesso às condições de aproveitar, para aproveitar aquilo de acordo com as suas possibilidades e necessidades? De que adianta você ter acesso ao atendimentos? De que adianta você ter acesso à saúde e à educação se as estruturas e o pensamento das pessoas não estiver capacitado pra te acolher naquele espaço? Como participante legítimo. Legítimo. Tá bom? E olha só o que eu tô falando aqui. Como uma pessoa que tem, que é legítima de estar lá. Vai além do jeitinho. Isso aqui também é teu. Você também faz parte. Isso aqui também te pertence. É aqui que eu tô. Pra gente começar a pensar nessas questões, a gente precisa trocar a lente do óculos. A gente precisa mudar o ponto de observação. Aqui ó, vamos aprender. Uma perspectiva biográfica, ela vai servir pra eu entender a minha história de vida. E eu preciso disso aqui. Eu preciso. Então vem cá. Quem que é você? Qual é teu nome? Quem que é teu pai? Quem é a tua mãe? Como e quando você ficou uma... Se tornou-se uma pessoa com deficiência? Qual que é a tua condição médica? Qual que é a tua condição clínica? Isso aqui tu tem que saber. Né? Ok. Vamos abrir o leque agora? Qual é a história das pessoas que compartilham a sua condição? Qual é a história das pessoas que compartilham a sua condição? Eu preciso disso aqui. Porque o direito, ele transcende o pessoal pra abranger o coletivo. Tá bom? Olha que legal. Nós vivemos em uma sociedade que está estruturada para apenas um tipo de corpos. Para apenas um tipo de constituição de família. Para apenas um tipo de demanda de vida. Então, a gente tem um tipo de existência, tá? E aí, todas as outras pessoas precisam, de algum modo, se amoldar, se moldar, se adequar àquela existência. Isso funciona? Não. Eu vou pegar aqui um exemplo, assim, bem básico. Antigamente, a gente não tinha, e antigamente não é muito tempo atrás, a gente não tinha produtos cosméticos, produtos de cabelo, pensado para pessoas afrodescendentes. Ai, desculpa. Então, assim, você não tinha produtos para que você tivesse o seu cabelo crespo, para que você tivesse o seu cabelo afro com saúde. Não tinha, não era pensado dessa forma. Não tinha direito maquiagem pensada para esse tom de pele. A gente, as pessoas que estavam nessa condição tinham que usar com as coisas de qualquer jeito, do jeito que fosse possível. Porque era pensado no tom de pele branco, rosado, branco, claro embaixo, né? Com fundo claro, assim. Não tinha espaço para outra diversidade. Então, quando eu coloco, quando eu vejo uma palheta lá com, sei lá, 23 tons de base, eu estou dizendo que todas as pessoas que têm pele e quiserem, podem consumir esse produto aqui. É um exemplo bem litista, eu sei, mas enfim. É só para a gente entender. Então, quando eu vou pensar em direitos, eu preciso pensar panorâmico. Eu preciso saber, olha isso que eu estou falando, eu estou bem legal aqui hoje. Eu preciso saber, dialeticamente, eu preciso saber, dentro da minha cabeça, mudar a minha lente. Da minha lente individual para uma lente panorâmica. Eu preciso alternar entre essas perspectivas de visualizar o mundo. De visualizar a história. Sem eu conseguir isso, eu não consigo pensar direitos. Porque aquilo que já é garantido para mim, pode não ser garantido para você. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem movimento de pessoas que falam assim, cara, o braile está obsoleto. Eu não quero mais o braile. O braile, para mim, já é, já deu. As pessoas não precisam usar braile. Enquanto isso, a gente tem países da África, do Sul, em que as pessoas são cegas a vida inteira. E sonham com tocar uma página de braile. Mas elas não podem. Mas elas não têm essa condição. Porque não existe essa possibilidade ali no espaço em que elas estão. Vocês entendem por que, quando eu penso em direito, eu preciso ser capaz de transcender o olhar do meu próprio espelho? O espelho que me reflete tem muitos outros reflexos. A história que me abraça, a minha história de vida hoje, ela foi construída através da superposição de outras histórias que vieram antes da minha. E, através da minha história pessoal de lutas e de buscas, outras histórias serão escritas. Eu preciso ter esse pensamento quando eu começo a pensar em direito. Senão, eu não consigo pensar em direito de ninguém. Senão, eu fico só pensando nos meus direitos. E o que é legal é que, quando a gente começa a pensar em direitos, seja de quem for, só dá certo se eu começar a pensar no coletivo. Então, ah, mas eu tenho acesso a braile. Se a gente está pensando em direito das pessoas com deficiência no Brasil, o fato de eu ter acesso a braile não resolve a questão. Eu preciso ver se as outras pessoas têm acesso a braile também. Ou a tecnologias assistivas, ou o que vocês quiserem. Tá bom? Então, direito não é um favor pessoal. Direito é uma conquista coletiva. E mais que uma conquista coletiva, é uma conquista que requer que a gente esteja atento. Por quê? Aí é que vem o segredo. Olha só. Se você pensar de um ponto de vista histórico amplo, amplia aqui seu objetivo. Amplia, 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 tá? Se eu pensar de um ponto de vista histórico amplo, vem comigo aqui, fica comigo. Se eu pensar dessa perspectiva ampla, o que são 10 anos? O que são 50 anos? Muito pouco. Então, não se trata somente da gente carregar acesa a tocha da luta pelos direitos, de quem quer que seja. Mas se trata da gente não deixar essa tocha apagar. Porque o nosso tempo de vida é um tempo muito pequenininho pra gente achar que o direito está estabelecido. Capice. É capite, né? Que fala. Cadê os italianos desse canal pra corrigir meu italiano? Tá? Então, assim, a gente precisa... Ô, Cris! Me ajuda aqui! É capice ou capite? Cris Cardi, vem cá, Cris! Me orienta aqui! Me ensina a falar italiano agora! Então, a gente precisa ser capaz de alternar as perspectivas do olhar do individual para o coletivo quando eu for falar de questões co-letivas. e do coletivo para o individual quando eu for falar de questões individuais. Então, eu vou falar aqui das minhas crenças. As minhas crenças são importantes, muito importantes! Sem crença, eu não tenho personalidade. Eu preciso de crenças. Então, eu preciso ter crenças e eu preciso ter isso muito estabelecido dentro da minha cabecinha. Eu preciso disso, eu preciso dela. E cada um tem que ter as crenças aí. Vai, pelo amor de Deus, na feira de crenças encontrar a tua, se você não tem. Porque se você não acredita em nada, alguma coisa errada não está certa. Tá? Aí você fala assim, ah, eu não acredito em Deus. Isso é uma crença. Tá? Então, você precisa de crenças. Então, quando você encontrar as suas crenças, você precisa entender que isso não é uma coisa que se aplica ao coletivo. E quando eu te entrar em contato com questões coletivas, eu preciso entender que a minha lente não deve ser simplesmente individual. Então, eu preciso ter a capacidade de deslocar o meu eixo de observação do mundo. Outra coisa muito importante, os direitos incluem deveres. Tá? Não existem direitos, não existe direitos sem dever. Então, eu falo assim, nossa, eu quero o direito de, sei lá. Ah, eu como pessoa com deficiência, eu quero o direito de poder estudar. Ok. Então, se você entrar na escola, você vai ter que respeitar aquele espaço da escola. Se você entrar na escola, você vai precisar se dispor, prestar atenção nas aulas que aparecerem lá pra você assistir. Se dá pra prova, o que for. Todo direito vai ter um dever. Sempre que você pensar, sempre que você vir um direito que não exige uma contrapartida, provavelmente alguma coisa tá errada. Sabe aquele discurso assim, se esforce muito pouco, quase nada, pra ganhar milhares e milhares e milhões de reais em três horas, sai. É mentira. A vida não funciona assim. Então, todo direito adquirido é responsabilidade garantida. Responsabilidade pra conseguir sustentar esse direito e responsabilidade pra lidar com os aspectos que advêm dessa conquista. Tá? Então, agora, por exemplo, eu queria muito fazer vídeo, mas eu tenho um atendimento em quatro minutos. Então, eu preciso parar isso aqui porque é minha responsabilidade estar no atendimento porque a pessoa tá lá me esperando. Vocês entendem? Eu tô falando muito sério isso. Pra gente conseguir pensar em direito, a gente precisa ser capaz de ampliar a nossa lente. Nós estamos inseridos em uma sociedade pensada pra um, apenas uma forma de ser, existir e estar no mundo. Nós estamos inseridos em uma sociedade pra qual diversidade é problema. Tá? Via de regra, pessoa com deficiência é invisibilizada. E se a gente não é invisibilizada, a gente é vista como um problema. A gente é visto como menos-valia. A gente é visto como cidadão de quinta categoria. A gente é visto como pessoas incapazes até que se prove o contrário. Isso tá arraigado nas pessoas. A gente absorve isso culturalmente. Então, quando a gente vai pensar em luta por direitos, a gente vai pensar em reconstrução coletiva de paradigmas. E aí é onde a gente às vezes fala uma coisa uma, duas, três, quatro, cinco, dez, quinze, vinte, trinta vezes. Porque não se trata somente de conquistar as coisas que eu acredito que eu preciso, que eu mereço. mas se trata de trazer as pessoas que estão ao meu redor pra essa perspectiva de mundo. Que é igual a gente conversou já, inclusão não é um protocolo. Inclusão é uma filosofia de vida. Porque a partir do pensamento inclusivo, que não inclui apenas as pessoas com deficiência, eu vou compreender que as diferenças, as diversidades não são problemas, são oportunidades. e que elas não devem ser toleradas, elas devem ser reverenciadas. Então, lembra aquele movimento super bacana, né? Vidas negras importam? E sim, vidas negras importam. Mas a gente vai precisar ampliar, vamos ampliar isso. Vidas de pessoas com deficiência importam, vidas de pessoas LGBTQIA+, importam, vidas de mulheres trabalhadoras do sexo importam, vidas de mulheres em situação de rua importam. Vocês estão percebendo o que eu estou fazendo aqui? E esse é o último aspecto do direito que a gente precisa colocar. Eu não consigo fazer direito coletivo seletivamente. Então, não dá pra eu falar, gente, vamos lutar pelos direitos das pessoas com deficiência, porque nós somos também importantes, nós temos oportunidades pra sociedade e nós temos um histórico de exclusão que precisa mudar pra ontem. Não. Não é suficiente. Porque eu preciso, se eu penso tudo isso, mas eu penso, olha, as mulheres que se virem, isso não é da minha conta? Não existe uma luta inerente às mulheres? Minha proposta de luta não se sustenta. Ah, não, gente, eu quero lutar pelo direito das pessoas com deficiência. mas assim, esse negócio de racismo, se nem os negros aceitam, como é que eu vou aceitar os negros? Que negócio esse de racismo? Não existe isso. Não se sustenta. Por isso que a gente tem que abrir o nosso leque até pra olhar pra isso. Inclusão é pra todo mundo. Ah, mas eu não gosto de... Você pode não gostar de quem você quiser. Aí é uma questão sua, pessoal, que a gente já conversou, né? O pessoal no pessoal, o coletivo no coletivo. Você pode não gostar. Eu não gosto de todo mundo. Eu não gosto de todo tipo de pessoa. Eu tenho dificuldade. Eu não gosto. Confesso pra vocês que tem certos grupos que eu não gosto. Digo pra vocês na boa. Eu não gosto. Mas eu tenho a obrigação de respeitar. Porque eu também quero ser respeitada por pessoas que eu não gosto. E no mundo tão politicamente analfabeto, a maior forma de você pedir pelo que quer que seja é você viver isso. e você exemplificar. Então, esses são os três pilares pra gente começar a pensar o direito. Ampliar o olhar do individual pro panorâmico, do panorâmico pro individual. Entender que a nossa luta não é uma luta solitária, que a gente tem lutas de outras pessoas, de outros grupos. E isso é um processo coletivo de busca por dignidade. E, por último, né, que eu falei em segundo lugar, ser capaz de respeitar a todos. E compreender que a gente tem deveres. Todo direito tem deveres. Então, são esses pensamentos que a gente tem que abraçar. Tá bom? Agora, deixa eu lá atender, senão eu vou pra falar de direitos, faltar com o dever. Aí não dá, né? Tchau, tchau.